Olha pessoal, esse é o vídeo de número 9 e de quem é esse vaso, né? De quem é esse vaso? Olha só, gente, olha o tamanho desse capim, olha quanto mato, mais uma vez, a beduega que eu não plantei, né? Simplesmente ela nasceu aqui, não sei dizer como nasce tanto pé de beduega no meio das minhas plantas. Eu acho que deve vir a raiz de algum lugarzinho, ou será que esse vaso é da Joaninha? Olha, gente, que fofinha. Bem pequenininha a Joaninha. Não sei se a Joaninha faz bem para as plantas, não sei dizer, né? Mas tá aí ela. Ou será que o vaso é dessa planta? Sim, o vaso é dessa planta, sim, que eu não sei o nome. Já faz bastante tempo que eu tenho ela, estava enorme, bem grande, bem pendurada, mas eu tirei um monte de muda, né? Aquela estava bem grandona, ó, daqui, ó, tá vendo? Tirei um bocado de muda e eu dei essas mudas. E eu não vou, gente, né? Por em cima já está assim. Olha, com certeza a colchonilha já vem lá da raiz. Então, eu vou estar tirando essa assim. Vou estar tirando essa e eu já vou jogar esse... Esse barro, já assim com o capim tudo, porque esses capim estão dando trabalho para tirar. Esse aqui, ó, tá até bonitinho, né? E a raiz também está livre de colchonilha. Então, eu vou estar fazendo replante desses aqui, gente, ó. E já vou jogar com tudo isso aqui. Deixa eu ver. Só para a gente ter uma ideia. Olha. Tá vendo? Quando está por cima, gente, ela já está vindo de baixo, ó. Dá para ver, olha o vaso. Dá para usar aqui. Eu vou usar esse vaso que foi daquela outra que eu chamo trancinha, né? Que eu plantei lá na garrafa pet. Então, esse daqui já está lavadinho, limpinho. Eu vou estar utilizando esse. E esse aqui eu já vou deixar para colocar outra planta, né? Então, eu vou estar replantando esses daqui. Aqui, né? Já coloquei a terra. E o outro está aqui, viu, gente? Não utilizei. Não vou utilizar esse barro. Vou jogar fora. E vou replantar. Sim, pessoal. Eu também não sei o nome dessa planta. E quem souber, deixa aí nos comentários. Eu só sei que ela não floresce. Porque já faz uns... Nem sei. Uns três, quatro anos que eu tenho ela. E ela nunca floresceu. Então, realmente, eu acho que ela não floresce. Mas ela é muito linda. E ela cresce muito. Cresce bastante. Cresce... Ela é pendurada, né, gente? Ela cresce assim... Penduradinha. E ela pega com muita facilidade. E esse é o vaso de número nove. Vaso de número nove. Está aí prontinho, pessoal. Olha que belezura, né? Diferente dessa bagunça aí. Isso era uma bagunça. Nem era um vaso. Era uma bagunça, né? Então, está aqui o vaso de número nove. Quero agradecer pela sua presença... Oi, José. Pela sua presença aqui no canal Donos Divinos Artes. Que Deus continue abençoando tua casa e tua família. E fique na paz do Senhor Jesus.